O coeficiente eleitoral é o resultado de um cálculo, de uma equação feita entre os votos válidos, desconsiderados votos brancos e nulos, para a votação para deputados federais ou deputados estaduais, dividindo-se esse número de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. Por exemplo, o estado de São Paulo tem 70 cadeiras na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Então divide-se aqui em São Paulo o número de votos válidos atribuídos a todos os candidatos a deputados federais e aos partidos, que seriam considerados votos de legenda, divide-se esse número de votos válidos pelo número de cadeiras. O resultado dessa equação é que é o coeficiente eleitoral. Isso indica o número, que é o coeficiente eleitoral de que cada partido terá que ter de votos para ter direito a uma cadeira.